Eu tenho falado a semana inteira e também reforçado hoje aqui no SBT Interior que amanhã tem companheiro o evento PET do SBT. Será a partir das 9 da manhã na Praça João Pessoa, em Aracatuba. Vai ser um domingão, gente, para a família inteira se divertir. As informações com a repórter Jéssica Tábuas. Oi, Casa Grande. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Exatamente. Nós estamos aqui na Praça João Pessoa, em Aracatuba, local onde será realizado o evento companheiro amanhã das 9h à 1h da tarde. Esse é um evento de iniciativa do SBT com apoio da Prefeitura e também outras empresas. Eu vou mostrar para vocês agora um pouquinho aqui do local onde tudo isso vai acontecer amanhã. A gente está vendo aqui que algumas estruturas já foram montadas, outras estão sendo montadas. Tudo, claro, preparado com muito carinho para você que nos assiste, para você poder vir aí curtir esse dia diferente aqui em Aracatuba com toda a família. Olha, Casa Grande, quem vier amanhã aqui para o companheiro em Aracatuba vai acabar se surpreendendo com a quantidade de coisa boa que vai ter por aqui, viu? Olha, vai ter brinquedos para as crianças se divertirem, claro, com muita segurança sempre. Vai ter aí brindes, né? Uma distribuição muito bacana de brindes para quem vier participar do evento. Tem um concurso de cães muito legal que vai aí definir o maior cão, o menor, também o mais obediente, o mais parecido com o dono. Enfim, muita coisa boa. E, claro, a gente não pode deixar de dizer que amanhã também tem um show incrível do cantor Nicolas Torres, o Jaime da novela Carrossel. Então, realmente, o evento aqui amanhã está imperdível. E, olha, amanhã aqui também, para quem quiser, vai ter uma série de profissionais aqui, veterinários, para passar orientações, tirar dúvidas do pessoal. Tem também feirinha de adoção para quem quiser vir aqui ao local, adotar um cãozinho com muito carinho, levar para casa e cuidar. Então, amanhã é um dia único aqui na região de Aracatuba, um dia especial. Claro que tem algumas orientações, eu vou passar para vocês de casa. Quem, por exemplo, tem cães aí de grande porte, tem que trazer os cães com a focinheira, claro, para manter, para garantir a segurança aqui no local. E os donos dos cães têm que trazer aquela velha e tradicional sacolinha de plástico para poder recolher toda a sujeira dos animais. Afinal, amanhã é um dia de diversão, é um dia diferente. A gente vai estar aqui acompanhando todo esse processo, toda essa atração muito diferente aqui na nossa região. A gente vai estar aqui desde logo cedo, então, você vai participar aí também da nossa reportagem. E é isso, um dia diferente, um dia especial, um dia literalmente para passar com toda a família, inclusive com os cães. Tem que caprichar aí nos cães, no figurino, vir mesmo a caráter e aproveitar. Então, companheiro aqui em Aracatuba, neste domingo, das nove até a uma hora da tarde, venha participar, porque tudo é de graça, viu, Casa Grande? Muito legal, viu, Jéssica trouxe as informações para a gente do companheiro, todo mundo foi acompanhando ao longo da semana, a expectativa é muito grande, já foi um sucesso em Birigui na etapa anterior e agora na etapa Aracatuba também, tenho certeza que vai ser um grande sucesso.